E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley. E galera, finalmente essa série de Wesley sobrevivendo voltou ao canal. E antes que vocês escrevam nos comentários por que eu não estou usando a Facecam, é porque como faz muito tempo que eu não gravo essa série, eu vou gravar esse episódio aqui pra mim voltar no ritmo aí. Já o próximo episódio dessa série eu vou estar com a Facecam, beleza? Então vamos lá pessoal, depois de muito tempo que saiu aquele episódio 48, onde eu matei aquele dragão, mó molezinho dragão, achei que era mó difícil matar ele. Mas a gente acabou terminando aqui e como vocês podem ver tem um ovo aqui em cima, mas infelizmente eu não vou conseguir pegar ele, porque eu não tenho os materiais necessários. Então não adianta eu ficar aqui, vamos voltar para o mundo. Beleza pessoal, voltei aqui para esta minha humilde casinha aqui do lado dessa torre de parafuso aqui. Olha só cara, faz tempo que a gente não vê essa torre aqui, hein? E bom, tinha aparecido uma tela de créditos, mas eu cortei ela pro vídeo ficar mais dinâmico. É a telinha que aparece depois que você mata o dragão, né? Mas tudo bem. Pessoal, agora que eu matei este dragão, meio que acabou os objetivos aqui do mapa. Então o que eu vou fazer aqui? Qual vai ser o nosso objetivo agora, depois que a gente matou o dragão? Tem um outro boss no Minecraft, que é o Wither Boss, alguma coisa assim. Que a gente tem que pegar três cabeças de esqueletos, aqueles esqueletos pretos lá do Nether. E pegar aquelas pedras da alma, alguma coisa assim. E a gente consegue meio que spawnar lá o Wither Boss. Eu não sei se esse é o nome correto. Mas então, o nosso objetivo agora na série vai ser matar ele. E eu vou pegar alguns itens aqui, nessa torre de parafuso ali na base. E vou voltar lá pra minha casa principal. Que agora eu tenho que fazer umas reforminhas nela, beleza? Beleza pessoal, peguei alguns itens ali, os necessários que a gente vai precisar pra levar lá pra casa. E galera, agora eu quero me restabelecer aqui no Minecraft. Então eu vou fazer várias armas de diamantes e arcos e flechas e tudo mais. Pra gente ficar com um personagem aqui bem equipado, né? E eu vou fazer as armaduras e tal, encantar elas. Porque a gente tem 74 níveis de experiência agora, né? Então isso vai facilitar. Eu vou chegar ali naquele deserto, onde tem aquela vila maluca lá. E vou ver se tem alguns itens pra gente coletar lá na vila, beleza? Ok pessoal, vamos checar esses baús aqui. A gente tem duas escadas, itens que a gente não precisa. Tem carvão aqui, eu vou pegar esses carvões aqui. Tem cenoura aqui também, eu vou coletar pessoal aqui, eu vou fazer uma plantação. Eita, vamos jogar alguma coisa fora aqui. Sei lá cara, eu vou jogar essa pena. Não, pena é meio difícil da gente coletar. É cerca, cerca é fácil. Vamos lá. Tira cerca fora, tem mais cenouras aqui não. Aqui é batata. Tem que jogar outro item fora aqui. Vamos jogar essa pólvora aqui. Eu nunca usei muito pólvora no sobrevivência. Mas pessoal, eu vou fazer várias reformas na minha casa lá. E uma delas vai ser, eu vou separar as plantações, vou plantar de tudo. E também eu vou separar alguns lugares de animais, as vacas, os porcos, as galinhas, aquelas três ovelhas que ficam do lado de casa há muito tempo já. Então eu vou ajeitar tudo isso. Então vamos lá pra casa. Ok pessoal, eu cheguei aqui nesta humilde residência. E bom, tem todos esses baús aqui. Tá uma bagunça danada. Olha só meu inventário, os itens que estão nesses baús. Então eu vou dar uma geral aqui, rapidão. E é isso aí, beleza? Tranquilo pessoal, eu peguei aqui só os itens que eu vou precisar. No caso são poucos aqui, né? Algumas armas e algumas ferramentas, né? O necessário. Eu vou dormir aqui agora. Eita, velho. Deu uma bugada aqui nesse baú. Eu vou dormir aqui agora, porque se eu morrer eu vou voltar lá pra torre de parafuso. Então se eu dormir aqui, como aqui vai ser o último local que eu dormir, caso eu morra eu volto aqui, beleza? Então tá tranquilo. Bom, vamos fazer uma coisa aqui já nesse mundo. Olha só. Eu fiquei de consertar aqui. Consertar não, né? Mas dar uma melhorada aqui nessa plantação de cana de açúcar. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou coletar elas aqui. Deixa eu pegar essas areias aqui agora de volta, que eu vou mudar elas de local aqui. Vamos coletar aqui rapidão. Beleza. Então, qual que é a minha ideia aqui, pessoal? Eu vou meio que transformar esse local em uma fazenda. Então vai ter vários animais aqui e muitas plantações. Então essa é a minha ideia inicial. Fazer uma fazenda nesse local aqui. Eu vou fazer aqui um chão. Vamos pôr aqui. Assim. Vamos pegar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho pedra lisa aqui. Tem cascalho. Tem pedra aqui, ó. Pedra lisa. Eu vou pegar essas pedras. Eu vou colocá-las na fornalha aqui. Deixa eu ver. Eita, velho. Não tem nem um carvão aqui. Eu acho que eu coletei tudo pra gente ir lá para o... Para o fim lá, né? Pera aí. Eu acho que eu devo ter carvão aqui no baú de cima. Vamos dar uma conferida. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui, ó. 63. Vamos lá. Descer aqui. Meu atalho, né? Vamos pôr ele aqui. E eu vou deixar essas pedras bem aqui. Pera aí. Eu coloquei errado. Eita, velho. Ah, não. Pera aí. Não precisa colocar na fornalha. Olha eu. É que faz tanto tempo que eu não jogo que eu até esqueci. É só a gente fazer isso, ó. Pera aí. Vamos juntar tudo. Aqui, aqui, aqui. Pá. Já era. 60. Olha só. E agora, pessoal. A gente pega aqui. Deixa eu coletar esses negócios de volta. A gente pega aqui. Eu vou fazer meio que um caminho aqui. Vamos colocar de 3. Não sei. Vamos pôr de 3. Fazer aqui. Eu vou fazer um caminho aqui, pessoal. Rapidão. Ok, pessoal. Eu fiz um caminho aqui. Olha só. Eu ia fazer diretão, mas eu resolvi fazer quebrado assim. Para ficar mais ajeitado aqui o local. Então, eu vou puxar para cá para a gente ir lá para o portal, né. E vou fazer para lá e, quem sabe, para cá também, ó. Aqui, ó. Reto vindo para cá. Vou fazer o caminho, beleza? E nesse local aqui, eu vou colocar as plantações e os animais. Como eu falei, a intenção aqui é fazer uma fazenda neste local aqui. E agora, pessoal. Está anoitecendo e eu vou fazer algo que eu queria fazer há muito tempo. Que dá uma saudade, cara. A gente fazer isso. Que é o seguinte. Quer ver, ó. Vamos subir aqui. Eu vou guardar esses itens. Vou guardar esses itens aqui, né. Que eu estou segurando. Vou, quer dizer, guardar o que eu não vou precisar. Vamos pôr sim. Beleza. Ok. Eu vou levar o pão. Vou levar a espada. Vou até pegar uma espada aqui de diamante. Eu vou enfrentar os mobs, pessoal. Eu sempre faço isso na minha série. E eu acho isso muito da hora. Então, vamos lá. Vamos ver o que dá. Eu só não posso morrer. Senão, eu vou perder todos os níveis de experiência. Mas vamos que vamos. Deixa eu conferir a dificuldade. Difícil. Bora lá. Vamos enfrentar esses mobs aí. Já tem uns um beijinho ali, ó. Já tem. Eu vou dar aquela olhada 360 graus. Que vocês sabem como é, né. Vamos lá. Beleza. Mas eu só não posso morrer. Por isso que eu vou até ficar perto de casa. Sai fora, mano. Sai fora. Ah, não, 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 não. Não. Ó, você de novo. Você de novo. Você é perigoso, hein. Cara, esse anãozinho aí é muito foda, velho. Sai, sai, sai. Tô girando assim pra mim. Ver se não tem ninguém atrás. Cara, vocês têm que tomar cuidado com esse anãozinho. Se vocês forem jogar e enfrentar os mobs que nem eu, assim, dá loucura de fazer isso. Mas vamos que vamos. Só tomem cuidado com o anãozinho aqui, que ele é muito perigoso. Eu vi um esqueleto aqui, ó. Ah, galinha, 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 galinha. Frango, frango. Frango e ovo. Vou ver se eu coleto ovos. Porque eu vou fazer uma fazenda e na fazenda tem que ter galinhas, né. Sai fora. Você tá ligado. Você é muito chato, velho. Beleza. Já foi. Olha uns creepers aqui. Vamos... Lebre, lebre, lebre. Tem vezes que a gente enrosca as falas. Tem gente que eu enro... Tem gente... Oh, meu Deus do céu. Tá difícil. Não, 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 não. Não, não, não. Quem que tava atrás? Quem que tava atrás? Sai, 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 sai. Sai fora. Vamos correr, vamos correr que eu não posso morrer, não. Vamos lá, vamos lá. Não, peraí, eu vou entrar dentro de casa. Vou... Comer aqui só pra restaurar. Vamos lá, eu vou enfrentar ele de novo. Isso tá ligado, velho. Cara, é muito da hora fazer isso, velho. Vamos lá, vou até pegar a espada diamante. Sai, sai, sai. Beleza, já foi. Vai, restaura aí, restaura aí. Vamos, vamos. Cara, eu não tenho paciência pra ficar esperando. Tem que enfrentar eles, velho. Eu vi um zumbi à direita. Tem um creeper aqui. Se aproximando da minha residência. Sai pra lá, creeper. Beleza, vamos lá, vamos lá. Um, dois. Já era, já foi. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, você mesmo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Aê, beleza. Cara, é muito da hora fazer isso, velho. É mó da hora enfrentar os mobs aqui. Sai. Sai, sai. Aranha, aranha. Tem que ficar esperto. Uma, duas. Sai. Olhar pra trás pra ver se não tem ninguém. Olha só. Três zumbizinhos. Vocês não são de nada. Olha só. Um. Não, 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 não. Vou morrer, vou morrer, cara. Vou morrer. Volta, volta, volta. Eu não posso morrer, senão eu perco as experiências. Eles vão entrar. Eles vão quebrar minha porta, cara. Quebra aí, quebra aí. Cara, alguém de vocês aí que me assistem, algum de vocês que me assistem, deu a dica de colocar areia em cima. E desde que eu coloquei areia em cima, eles não quebraram mais a porta. Então essa dica foi útil, mas a intenção dela era quando ele quebrasse a porta, a areia caísse, né. Mas tudo bem. 75 levels aí de experiência. E, bom pessoal, vamos dormir. Chega, né. Senão eu vou morrer aí e perder. Ah, meu Deus. Tem que acabar com esse creeper. Um, dois. Não explode. Três, quatro. Beleza. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora a gente já pode dormir. Eu vou dormir aqui, senão a gente vai perder aí as experiências. E eu não quero isso. Vamos lá. Deixa eu sair aqui e ver se não tem mais ninguém. Aqui geralmente ficam os creepers e alguns outros mobs. Tem um ali no fundo, mas deixa ele quietinho. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer a plantação de cana-de-açúcar. Já vou começar a arrumar minha fazenda aqui. E pra mim, pra eu fazer essa plantação, eu vou precisar de pedregulho. Cadê os itens? Tá aqui, eu tava com pedregulho aqui, ó. Eu vou pegar o pedregulho, vou vir aqui na mesa de trabalho. Vou fazer isso, ó. Aqui, aqui, aqui. Ok, fazer essas paredes aqui, ó. Cerca, né. Pra mim é cerca, não é parede. É uma cerca. Vamos lá. É que eu vou colocar... Vou fazer aqui assim, cara. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Praticamente vai ser a mesma coisa que estava. Só que agora vai ficar bem mais organizado, né. E eu... Como cana-de-açúcar cresce muito, cara. Eu vou precisar colocar bastante assim, ó. Vamos colocar mais uma. Ou eu puxo até aqui. Eu não sei se eu puxo até aqui. Não, acho que não tem a necessidade. Tá bom assim, pessoal. Agora a gente vai puxar aqui. Vou até puxar aqui, ó. Vou remover esse daqui. Cadê a minha picareta? Está lá dentro. Eita, tem que pegar os materiais ali. E eu vou fazer mais cercas. Tranquilo, pessoal. Eu tenho que fazer mais cercas aqui, né. Mas, infelizmente, eu não tenho pedregulho. Eu vou ali na mina. Ver se a gente tem alguns pedregulhos nos baús. Que estão lá embaixo. Sai fora, Creeper. Sai. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Não explode. Aí vai estragar tudo. Minhas coisas. Olha só. Que mancada que você fez aqui, Creeper. Tá de brincadeira, meu? Vou ver se tem... Vamos ver se tem pedregulho aqui. Creeper folgado, velho. Tá incrível. É que faz muito tempo que eu não gravo Wesley sobrevivendo. Eu fico meio perdido no que falar. Por isso que saem essas... Essas falas horríveis. Mas, vamos ver se tem pedregulho aqui nesta parte. Eu acho que eu tinha um baúzinho aqui. Não tinha nada. Eita, velho. Cadê meus pedregulhos daqui, mano? Beleza, pessoal. Eu peguei os pedregulhos que estavam aqui entre as canas de açúcar. E fiz mais 14 paredes aqui. Foi o que deu pra fazer. E vamos lá, cara. Eu acho que é aqui, ó. Isso, beleza. E, bom. Eu vou remover aqui essa última fileira aqui de terra. Vou colocar água, cara. Assim. Ok. Aí a gente vai vir aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar o balde aqui. Cadê este balde? Aqui, ó. Tem quatro baldes. Vamos lá. Quatro baldes. Voltar aqui. Vamos pegar água. Água, água. Uma, duas, três, quatro. Já pega quatro baldes de uma vez, já. Mais fácil. Aí, beleza. Eu acho que o meio, cara. Vamos ver. Vou dividir aqui. Tem que ser número ímpar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa. Eu vou precisar remover essa fileira aqui. E acrescentar mais um. Vamos lá. Rapidinho a gente faz aqui. Aqui, beleza. Por que isso? Para ficar ímpar. E para eu poder dividir o meio certinho. Ok. Beleza? Vamos puxar até aqui. Aí, no meio, cara. Eu vou colocar uma terra. Assim. Ficar três para esse lado e três para este lado. A gente coloca água aqui. Espera aí que eu peguei. Uma, duas. Assim. E a gente vai precisar da enxada para plantar aqui as canas de açúcar. Vamos pegar aqui. Eu não sei se eu tenho enxada aqui. Eu devo ter. Porque é um material que eu nunca uso aqui. Enxada. Então, não tem o porquê eu ter gastado, né? Se eu nunca uso. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente prepara aqui o terreno. Por que eu deixei o meio sem colocar? Porque caso eu queira aumentar para trás, é só eu remover essa aqui e fazer mais profundo a plantação, beleza? No momento, vamos deixar assim, ó. Funciona. Eu espero que mole toda essa parte aqui, né? Vamos lá. Assim. Eu espero que aqui também funcione. Que a água, né? Funcione até aqui. E o que eu preciso agora? Plantar as canas de açúcar que eu já perdi. Não, melhor. De vez eu plantar aqui, ó. Infelizmente, a água não vai chegar até aqui. Então, o que eu vou fazer, cara? Bom, fazer o quê? Vamos deixar assim, né? Vamos deixar assim. Tem que aumentar mais profundo. Então, a água alcança um, dois, três, quatro blocos. E ao invés de plantar cana de açúcar, eu vou plantar trigo aqui. Vamos lá. Aqui. Beleza. Vamos pôr aqui também. Nossa, eu estou andando em cima da plantação. Não sei se pode fazer isso. Mas, tudo bem. Vamos remover esse aqui já. Remover esse, esse e esse. Vamos remover este, este e este. E aqui a gente planta mais quatro... Quatro blocos de trigo. Beleza? Vamos lá. Preparar o terreno aqui. Quatro. Eita, acabou a minha enxada. Vou fazer mais uma ali rapidão. Aqui. Beleza. De madeira mesmo. Vamos lá. Eita. Cadê meus gravetos? Está aqui. Apareceu a conquista ali, pessoal. Zerou todas as conquistas aqui do jogo. Porque eu fiquei muito tempo sem jogar. Então, acabou zerando ali. Mas, não faz mal, não. Vamos lá plantar aqui o resto dos trigos. Cadê? Está aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pô aqui. E tranquilo, pessoal. Então, está aí. Olha só. Vai ser mais ou menos isso. A minha fazenda. Eu vou fazer várias plantações. Colocar vários animais aqui nela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Então, esse vídeo foi mais para eu voltar ao ritmo da gravação de Wesley Sobrevivendo. Vocês podem ver que eu errei muito na fala. Porque a série de sobrevivência aqui é um improviso total. Então, eu falo o que vem na cabeça. E como faz muito tempo que eu não gravo. Eu até enrolo nas palavras aí. Desculpem por isso. Mas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da volta de Wesley Sobrevivendo. Sobre a facecam, pessoal. Como faz muito tempo que eu não gravo Wesley Sobrevivendo. Eu tenho que voltar no ritmo da gravação. Pegar o jeito de gravar de novo. Porque realmente tem um jeito de você se comunicar aqui. Pode ver que eu errei muito falando nos vídeos. E eu também não estou muito acostumado a me filmar. Beleza? Mas, é isso aí. Em breve aí, os próximos episódios. Eu volto com a facecam. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço aí a todos vocês. E até o próximo vídeo do canal. Beleza? Deixem o seu like aí se gostaram. E sigam eu nas redes sociais. Certo? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo aí. Falou! Tchau! Tchau!